Ai, o Concorde... E se preparem pra decepção. Bem, o Concorde, né, é um jogo que chamou atenção negativamente, porque foi um jogo que quando foi apresentado, ele se revelou ser um jogo com um serviço extremamente genérico, nessa vibe Fortnite, nessa vibe ali Valorant, entretanto custando um valor cheio de 300 doletas. E agora tivemos o beta dele que foi liberado, que antes esse beta ele seria liberado apenas pro pessoal que fez a pré-venda do jogo. Possivelmente a pré-venda do jogo deve ter sido tão horrorosa, que eles decidiram liberar e antecipar pro pessoal que também é assinante da PlayStation Plus. Então se você não comprou o Concorde e você quer ver como é que tá esse negócio, se você for assinante da PlayStation, você pode ir lá e jogar o game agora, tá lá disponível pra todo mundo. Tá, e vamos comentar sobre isso aqui que... Esse jogo já vai nascer assim, de arrasta já, já foi, já linguiçou já. Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Calma aí, paizão. Se você tá buscando promoções aí boas de jogos, gift cards, etc, tá rolando o Hype de Inverno lá no Hype Games com o Hype Taon. O quê? Que é uma sessão de promoções que vai rolar ali por tempo limitado lá no Hype Games. A promoção vai do dia 8 até o dia 16 desse mês, então tem tempo limitado. Ah, Adio, o que que tem nessa promoção? Tem um monte de coisa. Vai ter desconto em vários jogos da Steam, vários jogos, mais de 500 jogos chegando a 91% de desconto, por exemplo. Vai ter promo de jogos da Ubisoft com 86% off. Promoções de gift cards de PlayStation e de Xbox também, que é maravilhoso. Então se você tá nos consoles também, dá uma olhada lá. Então são muitas promoções que estão rolando lá no Hype Games. Além disso, você tem diversas formas de pagamento, parcelamento, uma forma segura que você pode comprar. O que que você vai fazer com esses 5 reais aí? Eu vou comprar no Hype Games. Então clica aqui na descrição pra você ir lá e aproveitar as promoções que é por tempo limitado. Bem, o Concorde, ele é um jogo de 5 vs 5 multiplayer. Que está custando a bagatela de 200 reais a edição padrão. 200 reais a edição padrão. E 300 reais a edição deluxe. Que traz mais visuais pros personagens. E também traz acesso antecipado de 72 dólares pro jogo. Se você pegar a versão mais cara do game. Mas o Concorde, o que que é? Basicamente, esse aqui é um jogo que... Ele tem uma plotzinha que se inspira um pouco em Guardiões da Galáxia. Tem bastante alienígena, etc. Ele começa com uma cutscene inicial, onde tá tudo dubladinho, com legendas. E a animação tá boa, tá bonito essa parte aqui. Como uma animação, isso aqui tá legal. Talvez se esse aqui fosse um jogo single player. Estilo foi o Guardiões da Galáxia. Com esse estilo de gráficos, animação, dublagem. Eu acho que ele seria bem interessante até. Mas o problema dele tá focado na gameplay. E bem, aqui nesta beta, né. Eles liberaram pra gente dois modos de jogo. Um deles você pega lá no level 6. Então você tem que jogar um pouquinho. Não é muito tempo, mas você precisa jogar um pouquinho. Aí você pegando o level 6, você pode jogar ali a segunda parte dele, tá? Como é que funciona esses dois modos de jogo que tem? Você basicamente tem... É igualzinho o Overwatch, cara. Você tem a seleção de personagens ali. A tela de seleção de personagens. Então tem personagens de vários tipos ali. Cada um com seu estilo. A habilidade é diferente. Tem uns que eu achei até interessantes, legais, tá? Não tô falando que todos são horríveis. Tem uns que são legais. Outros são mais ali naquela linha mesmo. Ah, você aperta o botão, ele cria um escudo. Igual o Reinhardt, né. É meio difícil de fugir, eu acho, dessa linha. Meio que o Overwatch paladins setou aí, né. E aí você tem esse estilo de personagens. Você vai, entra na partida com esses personagens. Você vai jogar, né. A partida é basicamente você derrotar os inimigos. E pegar o negocinho que cai no chão. Ou às vezes derrotar apenas o inimigo ali. E quando você enche essa barrinha ali de derrotar inimigos. E pegar as tags que eles dropam. Vai definir se você ganhou a partida ou não. Então a partida é basicamente assim, ó. Tem um limite de... Ah, 30 abates. Então quem chegar a 30 abates primeiro ganha. Esse aqui é o primeiro modo. Ele é bem básico. Aí é assim que funciona. Então você vai, monta a equipe. Toda vez que você falece. Você pode voltar a escolher ou trocar o personagem que você quer. Você não pode trocar no meio, né. Você tem que esperar falecer. Aí você vai e troca. Que, inclusive, faz você enjoar de qualquer personagem muito rápido. Porque faltou um pouquinho de carinho isso aqui. Porque toda vez que você seleciona o personagem. Você já tá jogando com o mesmo personagem. Ele fala a mesma frase pra entrar na luta. Eu já tava ficando saco cheio do personagem que eu tava gostando de jogar. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E beleza. Esse aqui é o modo de jogo do game. E aí, depois que você pega o level 6. Você vai jogando esse modozinho aí. Você tem algumas missõezinhas que você vai completando, né. Ah, derrota tantos inimigos. Causa não sei quanto de dano. E você vai ganhando isso daí. Aí ele desbloqueia em forma de missão diária. Dá recompensa. Tem várias coisinhas, né. Tipo, cosméticos. Coisas pra equipar no personagem. Por aí vai. E você vai ganhando níveis também. Conforme você vai. E seus personagens tem níveis. Os personagens que você mais joga. E também você tem o seu nível próprio de jogador. E aí, você pega o level 6. E no level 6 é liberado um outro modo de jogo. Que é um modo de jogo meio esquisito, na minha opinião. Porque você tem que ou pegar ou extrair o negocinho. Ou você ficar dominando a área que tá ali. Só que é meio bizarro. Porque, tipo assim, não é assim. Você tá dominando a área e os inimigos que... Ah, por exemplo. Tá 5 versus 5. Você ganhou dos 5 inimigos. Aí ficou todo mundo ali dominando a área. E aí fica aquela apreensão. Esperando o inimigo voltar. Porque você tem que tentar eliminar o inimigo que voltou. Respawnou. Porque senão pode virar o jogo, né. Só que aqui isso não acontece. Porque, além de você dominar a área. A morte é permanente. Então são 4 rounds. E se você morrer naquele round. Você perdeu permanente aquele round. Você não pode renascer. Você tem que esperar o round acabar. Então meio que não faz sentido. Você ter um ponto de controle. Até onde eu vi ali. É muito mais fácil só ser um mata-mata. Acabou. Quando todo mundo foi eliminado. Ganhou. Acabou. Porque não tem o menor sentido. Se as pessoas respawnassem. Pra brigar pelo objetivo. E aí tem aquela apreensão. Igual tem mesmo ali. Que você tem que tomar objetivos no Overwatch lá. Não existe isso, cara. Eu não entendi esse modo assim. Eu não sei se tem alguma coisa a mais que eu não pesquei. Eu joguei várias vezes. E eu não entendi. Eu sinceramente fiquei assim. O que? E uma diferencial desse modo é que. Como são 4 partidas ali, por exemplo. Quem ganhar primeiro as 4 vence. Você vai tirando personagens. Ah, se você jogou com aquele personagem. Mas você tenha ganhado. Ou você não tenha morrido. Você não pode selecionar ele de novo na próxima rodada. Então ele te obriga a você escolher vários personagens de uma vez. Isso é algo interessante. Mas fora isso. Não faz muito sentido esse modo. Eu não entendi. E tem outros 2 modos ali que estão bloqueados. Porque é um beta. Então não estão muito liberados. E é isso. E uma coisa que eu preciso falar desse jogo. Que estava complicado para mim. Era o lag. Nossa, cara. Eu estava quase quitando o jogo. Que estava dando muito lag. Um daqueles lag que o personagem teleporta. Ou você dá uma escravadinha. Quando você está andando. Isso me irritou várias vezes. Foi várias vezes que eu faleci por causa disso. As outras várias foi porque eu sou ruim mesmo. Jogando com controle. Não tem cama. Mas isso aí me incomodou bastante. Eu não gostei desse lag que eu tive. Que eu senti aqui. Enfim. É um beta. Então eu acho que até o lançamento. Não vai ter lag. Até porque vai ter 10 jogadores no lançamento. Então os servidores vão estar bem livres. Acredito eu. E é isso. Eu concordo. Cara, assim. O jogo é horrível. É ruim. Não. Ele não é um jogo horrível. Ele não é um jogo assim. Ai. Que jogo péssimo. Bugado. Ele só é aquele jogo que você não tem motivos de comprar. Não existe motivação para você gastar 200 dólares nesse jogo. No mercado onde você tem Overwatch. Que está de graça. Tem personagens que já são muito mais carismáticos na minha opinião. Muito mais divertidos. Esse jogo inclusive não tem ultimate, né. Você tem Valorant aí se você quiser também. Que tem uma baita de qualidade. Um grande número de pessoas jogando. Por que? Assim. Eu ainda não consegui essa resposta. Eu queria chegar para os devs e perguntar isso para os devs. Por que eu deveria comprar o Concorde? Por que? Me dá um motivo bom para eu comprar o Concorde. Que a concorrência já não me ofereça. Eu ofereço até melhor. Não existe esse motivo. Então assim. Por mais que a gameplay do jogo funciona, né. Não é bugado. Não é horrível. Até onde eu joguei ali. Assim. Tá. Isso aqui é meio complicado a gente definir já. Mas também não existem personagens mega desbalanceados. Tem personagens que eu me acostumei mais a jogar. Mas nada mega desbalanceado assim. Né. A gameplay funciona. O combate chique funciona ok ali. Eu sou um jogador casual de jogos desse estilo. Mas para mim funcionou muito bem. É rápido de você aprender o jogo também. Ele não tem muita habilidade. Nada do tipo. Rapidinho você aprende ali a mecânica de algum personagem. Né. É. Mas. E aí. Isso daí outros jogos também fazem cara. Não é. Não tem um diferencial. Então assim. Para mim esse jogo é um. É jogar dinheiro no lixo. É realmente jogar dinheiro no lixo. Ele não tem uma campanha. Se fosse. Ah. Pô. Mas tem uma campanha para justificar o valor. Né. De umas oito horas que seja. Não existe campanha. Ele vai ser liberado. Cutscenes né. Pelo que a gente pôde ter informações aí. São cutscenes que eles vão liberando. A cada semana. A cada temporada ali. Que vai contando mais a história. Nossa. Que legal né. Nada que eu não possa ver na internet. Então. Não. Não justifica esse jogo. Sinceramente. Não justifica. Ele não é horrível. Ele não é péssimo. Mas ele não é bom. Para não oferecer nada de. Nossa. Que negócio divertido. Como eu quero jogar o Concord. Né. Quando esse negócio sair. Vai ter zero pessoas. Inclusive. Os servidores já não estão tão cheios do Concord. Por mais que ele esteja liberado ali na Playstation Plus. Por que que eu falo isso? O primeiro modo de jogo. Que você está jogando nível liberado. Beleza. Em dez segundos. Você acha a partida. É rápido. Agora o outro modo de jogo. Que você precisa pegar pelo menos o level seis. Ele já filtra um pouco mais. Mas teve momentos que levou mais de um minuto. Para procurar a partida. Então assim. No beta do jogo. A gente já tem. Um negócio muito vazio. Eu lembro que o beta do Overwatch. Ele ficou no topo da Twitch. Na época. Dava para você mensurar um pouco. Pela galera assistindo. Interessada. No Overwatch 2. Por mais que era a mesma coisa. Né. O Concord. Você não tem em nada. Pouquíssimas pessoas streamando. O interesse geral desse jogo. É muito mais fraco que o Overwatch 2. Que está mal. Entendeu? Né. Então. Enfim. Esse jogo vai acabar muito rápido. Ele vai ser um desperdício. De dinheiro muito fácil. E vai ser fechado. Quando a gente menos esperar. Só um milagre para acontecer. Ou sei lá. Mas o jogo aqui é isso. O Concord. Cara. Não se interesse muito para esse jogo. Não vão gastar seu dinheiro nisso. É óbvio. Né. Eu acho que. Ninguém é maluco aí. Principalmente aqui no Brasil. Que esse negócio custa 200 dólares. É muito dinheiro. De investir num Concord. Não se pode estar investindo em outros produtos. Muito melhores. Né. Enfim. Esse daí é o Concord. É problemático. Complicado. Péssimo demais. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.